Olá galerinha, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rian E eu me chamo Janaína E hoje nós dois viemos contar uma história pra vocês, com um objeto O nome da história de hoje se chama O Casamento da Mãe d'Água Que isso? Há muito tempo atrás, tinha um pescador Que de pescador ele não tinha nada, só o nome mesmo Ele não pescava nada há muito tempo, nem um peixinho sequer Então um dia, ele resolveu passar a noite no mar Ai, ai Hoje eu vou ficar o dia inteiro, até o outro dia, dentro desse mar E só vou embora quando eu conseguir levar um peixe para casa Um peixe não, eu quero levar muitos Então lá ficou o pescador O sol foi embora e a noite chegou E o pescador ainda continua lá, sem pescar nem um peixinho sequer Então de madrugada, ele escutou uma voz e um clarão saindo do mar Ah, o que é isso? Gente, olha aquela imagem É... Do quadril pra cima é uma mulher e do quadril pra até as pernas é uma sereia Gente, ai que bonito Estou realmente recompensado Oh meu Deus Oh, aleluia Ei, ei, ei Volte aqui Ei, ei Ei, cadê você? Nossa, já sumiu já E agora? Ai, ai Ai, ai E agora? Oh Quem é você? Olá Eu sou a mãe d'água Oi mãe d'água Eu sou o José Tudo bem com você? Oi José Tudo bem Então tá bom Eu vi que você tava tentando pescar Não Eu já peguei vários peixes aqui Vários peixes? Cadê? Ai, eu sou o maior pescador que tem Eu soltei eles Que eu tenho dó Entendi Ah, é porque Não é só hoje que eu percebi isso, sabe? É, tem outros dias já O que é que você percebeu? Alguns meses Que você não consegue pescar Então É que Os peixes andam muito difícil ultimamente Muito difícil Eu acho que você tá pescando da maneira errada Sério? Mas eu posso te ajudar Ah, eu quero Serei grato Pegue sua rede Peguei Jogue ela bem longe Joguei Agora, faça silêncio Tá bom Mas a gente vai demorar quanto tempo fazendo silêncio? Silêncio Não, mas é assim Eu disse silêncio Não, mas você também tem que fazer silêncio, né? Eu disse pra você fazer silêncio Não eu Agora puxe Rápido Tá vendo? Nossa Que legal Gostei Bom, agora eu vou embora Parabéns Ei, espera aí Oi Você poderia me ajudar nos outros dias também? Ah, eu posso Mas só de madrugada Tá bom, então No mesmo horário? Isso, combinado Então tchau, tchau Tchau, tchau Então O José finalmente conseguiu o PC E assim foi o combinado Toda madrugada A mãe d'água subia para os profícios Para ajudar o José a pescar Nossa Nessa época ele teve uma grande pesca Muito mesmo E vendeu bastante E vendeu bastante Sim Mas aí teve um dia Que o José surpreendeu a mãe d'água Veja só o que aconteceu Ai, ai Ai José, hoje a pesca foi muito boa Foi muito boa Bem divertido, né? Sim, eu ri bastante É, eu tenho uma coisa para te falar Uma coisa? É Pode dizer É assim É importante, é importante Sim, pode falar Você aceita que você casa comigo? Assim, do nada É, assim do nada Tipo, a gente era muito amigo E agora você só pediu para casar comigo? É isso Isso é verdade Eu estou super apaixonado por você Muito mesmo? Muito Tem certeza? Certeza Absoluta? Absoluta Ah, então tá bom Eu aceito a casa com você Ai, que legal Ah, um combinado Que combinado Você vai ter que morar em terra comigo Morar em terra com você É Tá bom Eu só aceito se você também Me prometeu uma coisa Item pro Ah Você nunca Nunquinha Jamais na sua vida Pode desmaltratar a minha gente do mar Não, sim, sem problema Jamais, jamais Se você maltratar um peixinho sequer Eu termino com você Não, tudo bem Não vou te maltratar não Então tá bom Tá bom Eu então moro com você Isso, então vamos, vamos Vamos, já? Mas assim, eu nem É, vem, vem, vem Já E lá se foi a mãe da morar Com o pescador Lá em sua cabana Sumiu de cabana Bom, chegando lá O pescador apresentou A cabana dele Pra mãe d'água Olha a mãe d'água Sim Ali Está a minha cama Sabe? Aonde? Ali onde tá aquela esteira Jogada no chão, sabe? Toda esfarrapada Desfiada Então, isso ali é a minha cama Ó, o meu fogão tá ali Aquelas duas latas de óleo Tá bom? E tem um lugar De pendurar a rede ali E... Ah Tem água e sabão ali no canto Pra quê? Pra você começar a limpar já Limpar o quê? Então eu vou pescar Vai limpar a casa Assim, do nada Tipo, eu tenho que... Mas eu nem... Tá bom, né? Então A mãe d'água ficou surpreendida Com a cabana do pescador Pois ela não imaginava Que a casa dele era daquele jeito E achou que ali ia ser o seu... Ninho de amor Sim Mas na verdade Não foi Então No primeiro dia Assim que eles chegaram Vocês viram o que o pescador fez, né? Botou ela pra arrumar a casa inteira Lavar o chão Esfregar tudo E no segundo dia A mesma coisa No terceiro dia Olha só o que aconteceu Ai, ai Ai, eu já tô cansada Eu tô com muita fome Deixa eu ver Ei, mãe d'água Tem como você fazer um almoço pra mim? Almoço? Eu acabei de arrumar a casa Mas eu tô com fome E eu tô cansada Mas eu tô com fome Procura, vou fazer comida Eu já volto já Fazer comida? Acabei de esfregar o chão Eu acabei de limpar tudo Tá bom, né? Então A vida da mãe d'água Foi assim no tempo O pescador chegava em casa Pedia pra ela fazer as coisas E ela fazia Até que o dia Ela teve uma ideia Ai Eu já tô cansada dessa vida Eu não aguento mais Eu não mereço isso Será que se eu Der riqueza pro meu marido Ele para de fazer isso comigo? É, já sei Eu vou dar um castelo pra ele E riqueza Isso Aí assim ele vai parar De fazer essas coisas comigo Hum, deixa eu ver Um, dois, três E... Esse é o maior castelo E eu vou morar aqui Junto com ele Ai, meu Deus Será que ele vai gostar Quando chegar? Eu espero Pois os quartos são maravilhosos Ai, ai O que aconteceu com a minha casa? Eu transformei em meu castelo Que lindo E quantos quartos tem? Tem exatamente Adivinha Milhares de quartos Muitos, muitos quartos A gente pode convidar muita gente Pra ficar firme A gente pode até dar uma festa Mas tá sujo Sujo? É Meu castelo tá limpo Tá sujo Branquinho, olha Ah, limpa aí o quarto Mas São milhares de quartos Você entendeu? Sim Não pode ser uma empregada Pra mim Não, eu tenho mulher dentro de casa Pra fazer isso Mas Pra que eu vou pagar empregada Sendo que eu tenho mulher dentro de casa? Mas então Ah, e quando você terminar de limpar Faça a comida Tá bom, né? Vamos começar Lá se foi a mãe da Limpar aqueles milhares de quartos E além disso Ilustrar tudo Móveis, janelas Deixar tudo um brilho Um dia Ela teve uma ideia Mas Ela foi pensar melhor Lá em cima No castelo Minha jangada Vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Do mar Um festival Ai, que cantoria chata, hein? Eu vou trazer Ei 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 Já terminou de limpar a casa? Eu estava Não, você não estava, não E a casa? Já terminou de limpar a casa? Na verdade, eu tive uma ideia Que ideia? Eu não vou mais morar com você Limpar a casa todinha Como assim, não? Isso Eu vou embora Vou voltar pro mar Pra minha família Isso Eu não aguento mais ficar aqui com você, sabe? Eu já estou cansada E eu preciso visitar Minha gente do mar Ele foi maravilhoso Você vai morar com quem? Com a minha gente do mar Aqueles peixes pedidos? Você disse peixes pedidos? Ai meu Deus Você disse peixes pedidos? Ai, isso é um alívio Cada vez que ela é peixe Fica mais engraçado Bom Você lembra do acordo que a gente fez? Não, que acordo? Lembra quando você pediu no casamento? Eu disse que se você dispizesse da minha gente do mar O maltratasse Eu xingasse Eu falasse algo Eu iria embora pra sempre Não, teve que comprar E você aprendia tudo Sim, você me prometeu Que nunca Jamais ia xingar eles E você acabou de quebrar a casa Eu não lembro Só que agora Eu vou embora Não E não vou sozinha Desculpa Vou levar toda a sua riqueira E o castelo Foi mal entendido Vou morar com toda a minha gente Mãe d'água Foi mal entendido Muito obrigada Nessa hora A mãe d'água foi embora E o pescador Perdeu tudo Uma onda enorme Levou o castelo Junto com a mãe d'água E assim A mãe d'água passou a viver no mar Com os seus peixinhos E com toda a sua gente do mar E foi feliz Para sempre Ah E o pescador Ele parou de ser pescador Agora ele é agricultor E tá plantando melancia Mas ele não tem muita sorte também não E essa foi a história O casamento da mãe d'água Eu espero que todos vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima Agora é a hora Da dinâmica Isso mesmo Chegou a hora da dinâmica E qual dinâmica a gente vai fazer? A melancia Grande, grande Isso mesmo, Rian Afastem o sofá Convide os amigos Para participar dessa brincadeira Soltem a coberta Soltem a coberta Mesmo que esteja frio É rapidinho Vai esquentar Adeus, coberta Eu vou forte Que meia Vamos lá É muito fácil Eu vou cantar uma musiquinha E a Janaína vai repetir Isso mesmo A melancia Grande, grande A melancia Grande, grande Queria o mundo conquistar Queria o mundo conquistar Mas para isso conseguir Mas para isso conseguir É só essa musiquinha Só E aí eu vou passar umas coordenadas E a Janaína também Vai lutar E vocês aí de casa também Vai lutar A melancia Grande, grande A melancia Grande, grande Queria o mundo conquistar Queria o mundo conquistar Mas para isso conseguir Mas para isso conseguir Pã, pã Aprendeu a pular Pã, pã Aprendeu a pular Aprendeu a nadar Aprendeu a nadar Tum Tum Aprendeu a cavar Tum Tum Aprendeu a cavar A melancia grande, grande. Queria o mundo conquistar. Mas para isso conseguir... Aprendeu a pular. Lá lá lá, aprendeu a cantar. Aprendeu a cozinhar. Aprendeu a dançar. Aprendeu a bocejar. Aprendeu a bocejar. Aprendeu a se espreguiçar. Aprendeu a se espreguiçar. A melancia grande, grande. A melancia grande, grande. Queria o mundo conquistar. Mas para isso conseguir... Mas para isso conseguir... Aprendeu a pular. Aprendeu a pular. Aprendeu a nadar. Aprendeu a nadar. Peraí, a coluna travou. Aprendeu a andar. E essa foi a dinâmica de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Lembre-se que toda segunda, quarta e sexta, a partir das duas horas, tem mediação de leitura lá no Instagram da Serne. Isso, acessem. Acessem lá que é muito legal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.